Abertura Mas ele tem que ir com a gente para relacionar a gente Tem momentos assim como Que tem um pouco estranho O seu propósito é para usar o necessário Como eu vi em ele O seu propósito é para julgar Aperaço é só que eu Buscar o vento da terra Mas o meu propósito é para Deus Por verdade Eu vou te buscar Um pouco apesar do Senhor Talvez eu possa ser uma barulha Essa semana eu venho até quando No final da semana você vai dizer Que eu me alegrarei De Deus que está minha Ação Eu vou te dar uma missão com vocês 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 Irmãos Semana que vem Nós temos aqui um grupo especial Também Que é a formatura da Escola de Líderes Uma turma Uma turma boa Uma turma dedicada E nós vamos fazer uma festa aqui Muito grande Eu tenho certeza que vai ser benção demais Amém? Domingo que vem Maria Maria Eu agradeço Essas irmãs Essas irmãs Se tem sido benção Essas irmãs também São Maria Pensam Se de benção A irmã Vamos chamar essa irmã Vamos chamar essa irmã Mas o senhor não é que eu estou te falar pra você Entendeu? Maria dedicada Maria está sempre com esse Com essa cara fechada Né irmãos? Nunca ela está sorrindo Porque ela não passa vida nenhuma A irmã fica só sorrindo Entendeu? Mas a Maria pensa A gente perde a oração Quantos irmãos Pedem Maria de oração? E quando o pessoal me pede oração Eu transpiro a oração O pastor olha lá pra cá E deixa que as irmãs de intercessão Não oraram Mas oraram assim Mesmo acertado o que ele A gente orasse com o meu irmão Maria tem liberado Uma massa tem ajudado muito Também liberado Conocida E a gente quer orar com o meu Senhor Que você vença o demais Que se sinta fortalecido Abraçado por essa igreja O pessoal fez uma coisa linda hoje Sabe o que? Fez um café da manhã Com os pastores e esposas de oração Que coisa linda né irmão? Isso é maravilhoso Nós tomamos um café com o seu E com a irmã Café muito bom Foi muito gostoso Aquele momento Amém? Então assim que Deus abençoe você E você vença Que o Senhor Retribua tudo o que você tem feito Aqui nessa hora Ano que vem dessa casa Nessa casa modernizada Nós vamos fazer uma conversa Aqui de Senhor Com menos poeira Vai estar com mais opção Entre o nome de Jesus Amém Vamos orar por ela Amém A lei que tanto carrega aí Nossa Eu vou falar Para Deus Amém Para Deus Amém Amém É O Senhor Amém 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 no Ministério de Louvô, nós tivemos dois meses de consagração para esse congresso na Sininha da Dança. Quero que poder chamar aqueles precessores que, mesmo até quinta-feira, não estando conosco, eles estavam gerando esse congresso em oração. Amém? Quero chamar o pastor Beito para estar orando por essa equipe e finalizando a bênção. Obrigado. Marcelo Briano Irmãos Seus Marques Lado Fundinho Boa noite. Amém? Graças e paz. Amém, amados? Amém? Glória a Deus. Amém de vocês que fechem seus olhos. Se quiseres colocar de pé, já pode. Logo em seguida, nós vamos estar encerrando mesmo. Mesmo, amém? Amém? Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Tudo com muita excelência. Vocês brigaram a direção dos cultos, né? E que Deus continue a bênção. Vocês são colunas nessa igreja, né? Estenda as suas mãos para cá. Vamos abençoar e orar pela vida desses irmãos, dessas irmãs. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós em primeiro lugar queremos glorificar o Senhor. Glorificar pela vez de todos esses irmãos, Pai, que estiveram pagando o preço. Sabemos, Pai, que muitas coisas se levantaram, dificuldades, pico, Pai, mas se levantaram para cair, meu Deus, porque a Tua presença, ela é maior do que todas as suas. O que nós te pedimos, Pai, é que a Tua bênção, a Tua graça, o renovo, Pai, esteja sobre a vida desses irmãos. Que o Senhor continue direcionando, que o Senhor continue fortalecendo, que o Senhor continue, Pai, fazendo com que eles, a cada dia, tenham mais prazer, Pai, em fazer aquilo que o Senhor os confiou para que eles fizessem. Nós oramos, Pai, agradecimos ao Senhor nessa noite. Que o Senhor levante mais irmãos, mais irmãos, ó Deus, para esse ministério, que a linha de frente, linha de matada, Pai, e que nessa noite o Senhor empreenda toda a reparação, tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Pai, que o sangue do Senhor tenha acabado naquela cruz, ó Pai, a água de proteger, a cada dia, a vida desses irmãos. Nós te louvamos, ó Pai, e abençoamos a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor também, ó Pai, que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Pai, que o Senhor em cada passo, a água do Senhor esteja conosco, em cada decisão, ó Pai, que nós formos tomar. Que seja de baixa tua orientação, ó Pai, guia-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória, Pai. Que o Senhor nos conduza, em nome de Jesus. E leve-nos, ó Pai, para os nossos mares, debaixo da tua graça, da tua direção. Amém.